Nada modesto, e o majestoso desse 9 de agosto de 2015 honrou o nome, porque teve bola no poste, teve bola no travessão, teve gols e teve uma grande polêmica. Foi um majestoso, majestoso. Antes da bola rolar, a primeira cena bonita, a conversa com um longo aperto de mão entre Osório e Tite. Ele é um modo de... era sufocar, e o plano deu certo. O São Paulo fez um gol, mas Ganso estava impedido. Está impedido, está impedido. O Corinthians não conseguia manter a posse de bola, e se não fosse Cássio, Centurion teria marcado o primeiro gol do jogo. Cássio! O Corinthians conseguiu manter a posse de bola, e o gol foi na base do famoso de pé em pé. Malcom, Wendel e Luciano foram os personagens principais. Gol do Corinthians! Toda vez que eu pego na bola, veio na marcação, ele sempre está passando, então... Ele sempre está passando sozinho, eu pude ver ele novamente, e a gente pôde fazer o gol com o Luciano. A jogada trabalhada, né? Mérito do Malcom também, sobre ver a passagem. O Luciano também fala de gol, sobre finalizar bem. E a nota para a jogada do Endo? Nota 9! Aí, como se não bastasse ostentar a melhor defesa desse brasileirão, o Corinthians ainda recebeu o reforço do travessão e do poste. Acontece, acho que o goleiro também tem que ter um pouco de sorte, e às vezes a bola bater na trave e sair. E dessa vez não tinha poste nem travessão para atrapalhar a vida de Luiz Fabiano. Daquele tipo que a cada ataque ou contra-ataque pode sair um gol. Renato Augusto fez tudo certo, mas Rogério Sene não é uma lenda por acaso. O Rogério tem a leitura muito boa do pé no atacante quando ele vai bater, né? Então, ele já sabe mais ou menos. Cássio também deve saber essa tal de leitura do pé. Mas quando Luiz Fabiano driblou, giu e chutou. O gigante apenas torceu para a bola não entrar. Pá! Fala na frente do gol e vai embora! Tite respondeu com as entradas de Rildo no lugar de Malcom e Danilo na vaga de Luciano. Mas aí veio a expulsão de Felipe. Cartão vermelho para o Felipe. E Edu Dracena entrou no lugar de Jás. Com um homem a menos, o Corinthians ainda tinha fôlego. E Rildo errou a putaria na última chance criada pelo Thiago. E o pra fora! Por outro ângulo, mostra o motivo de tanta reclamação. É, foi com a mão, né? O Wendel tira com o braço. A bola bateu na mão dele. Cabeu ao árbitro decidir se foi intencional ou não. A pressão foi grande, mas o Wadden estava bem convicto, né? Acho que ele teve a mesma percepção que a minha, que foi mais uma intuição do que eu tentar tirar uma bola, né? Até porque o Cássio estava na jogada. Depois do lance, o árbitro Leandro Wadden terminou o clássico. Com polêmica! Era tarde-noite de empate no Morumbi. E empate... empate tem gosto? Sabor de empate é sabor de empate. Sem nada de sabor de vitória, não.